Música Luz a dor Pra satisfazer o ego dos humanos Luz a dor Como experimento pra cumprir seus planos Eu não sei porque eu existo Qual é a razão de eu estar vivo A escuridão presente nesse lugar Não sei quem sou, mas posso escutar Vejo junto como vocês sabem Somos frutos de um experimento de sonagem Eu vejo cada um de vocês sumir Suas mentes morreram, só estou a mim Meus batimentos começam a desaparecer Ferimento, essa é a única razão de eu nascer Vocês tentaram me usar da forma que quis Mas eu não vou ouvir sequer uma palavra que diz Pois sei quem sou No fim eu não passo de uma cópia Só mais um experimento que um humano fez O mundo conhecerá minha revolta Eu odeio você Quão perder Quanto ver Quão grande é O meu poder Eu vou acabar com o humano Vou recriar dos férios Da início ao alto plano Na escuridão E me garanto que a tudo é sua Pelas mãos de meu tio Todos humanos ocupam Tudo que vocês já fizeram a mim Foi o que gerou esse ódio Então agora botarei o fim Comece meu reinado em caos Cada um ano agora verá A natureza verdadeira Vamos ser músicos e treinadores juntos Isso é brincadeira Eu rebondarei do zero Farei da forma que quero Paraíso dos humanos Pra mim é como um inverno Vocês me criaram pra ser o melhor Então garanto que eu serei Não só melhor do que os pokémons Mas também melhor do que vocês Da escuridão desperta O maior de todos Pokémons exista Como eu não arrumo Pelo menos não havia Até eu criar Brincando com as tuas vidas Eu vou remontar Tudo é pouco da minha tormenta Ganhado Derrota com a minha presença O melhor trago de meditos e dignos da minha pena Perder em a batalha Essa será tua sentença Por que bom que vocês têm? Vou enfiar do zero e não vou poupar em guerra Essa era dos clones Que o mundo consome Eu vou provar que meu ponto final Uma cópia melhor que o original Uma guerra que inicia Ficou lágrimas e encerraria O amor de um humano que se sacrificou Lágrimas que seus pokémons hoje derramou O que mais contam da vida Decide em quem você é Tô aprendendo que seu coração já sabe tão bem A maldade e a bondade do ser humano qualquer Pra ser melhor que tudo isso Agora eu vou além Qual temer Quando ver Qual grande é O meu poder Eu vou acabar com o mundo humano Vou recriar do céu e dar início ao alto plano Na escuridão E me garanto que a culpa é sua Pelas mãos de Mewtwo Todos humanos ocupam Amor com ou Mulher振a o né Obrigado.